Não sabe dar pra... Ué... Só vai correndo, mano, esse... Ative de qualquer jeito! Meu Deus! Meu Deus! Que isso, Focão? Meu Deus, velho! O torcedor vai à loucura! Que isso, velho! Mano, eu acho que esse que acabou de rolar aqui foi pior do que a tirada do Nico no Cat de costas, velho! Meu Deus, velho!